Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês No vídeo de hoje eu vou estar conversando, mostrando para vocês algumas novidades que a gente implementou aqui no nosso canario pensando sempre, primeiramente, na saúde e no bem-estar das nossas aves Estou fixando essa gaiola para vocês verem logo aqui de casa Eu comecei a adotar o sistema de bebedouros automáticos Aí poderiam estar dizendo, Luiz, você está fazendo um vídeo só para mostrar isso? Não, meu intuito não é mostrar que eu estou inserindo, digamos assim, os bebedouros automáticos Meu intuito é mostrar como a gente faz esse processo de transição de mudança, digamos assim, de algum comportamento que a ave pode ter Note o seguinte, inseri o bebedouro automático, mas ao lado dele ainda tem o meia lua com água Em todas as gaiolas, vou mostrar aqui só para vocês terem uma parcial e verem Aqui, está vendo os filhotes de um lado, cada um com o bebedouro Mas no centro de cada um está lá o meia lua com água Pessoal, qual foi o principal benefício que eu busquei em fazer essa implementação aqui? O principal benefício, pessoal, foi evitar mais ainda a contaminação da água Aqui antes eu fornecia só as meia lua, porém, todo dia de manhã na manutenção das gaiolas A gente trocava a água, certo? A água sempre limpa Isso é a base, pessoal, se você pensa em criar canário, a água sempre tem que estar limpa, certo? Então, assim, isso é ponto chave, tá? E, mas o que é que acontecia? Acontecia de, muitas vezes, no finalzinho da tarde, esse meia lua está sujo Muitas aves, elas pegam, se alimentam e depositam o alimento dentro do bebedouro de água Afim de, do bebedouro não, dentro do meia lua de água Afim de amolecer mais o alimento e comer, tá? Então, assim, é comum, é muito comum e normal isso as aves fazerem, tá? Então, assim, com o sistema de bebedouro automático O que é que vai acontecer? Essa água não vai ser contaminada Pois, os bicos só vai permitir a saída de água do recipiente, tá? Então, assim, no processo de transição Sempre vou deixar Sempre, o ideal é você deixar O que eles estão acostumados a beber Seja no meia lua, seja naqueles bebedouros que a gente deixa na tala lateral da gaiola, tá? E vocês vão fazendo esse processo de transição, tá? Até você notar que as aves estão bastante acostumadas Eu vou lhe dar um exemplo Por exemplo, aqui, ó Eu tenho um meia lua Mas eu noto que a água já desceu Ou seja, provavelmente, esse casal já está Se ambientando com o bebedouro automático Diferentemente dessa gaiola aqui, ó A água está cheinha, nem parece, tá? Já essa outra gaiola aqui, ó A gaiola das voadeiras com o filhote Notem como a água baixou A água está aqui nesse bebedouro Uma média já de 3 para 4 dias Então, assim, os filhotes normalmente Eles se adaptam melhor Pois a curiosidade deles é maior Então, vai lá Tem algum corpo estranho dentro da gaiola Ele vai lá ficar bicando Viu que saiu água e opa Então, já sabe para que serve aquele bebedouro Outra gaiola aqui, ó Então, note que as voadeiras Onde estão os filhotes Sempre vai, digamos assim, esvaziar mais rápido Esse aqui está cheio porque eu acabei de encher, tá? Mas dos adultos, ó Normalmente, ainda está cheia Essa aqui, ó Já baixou mais Já começou a secar, tá? E assim vai Deixa eu mostrar outras de filhotes aqui, ó Esse aqui, eu acho que foram as primeiras Que começaram a secar bem Aí, mesmo assim, eu deixo os meia-lua Pois no meio aqui dos canários Pode ser que algum deles ainda não esteja ambientado Com a situação nova, tá? Então, assim É de extrema importância, pessoal Que vocês façam uma transição Em qualquer manejo que vocês forem fazer aí Pois a transição é a principal situação Que vai fazer com que suas aves não sintam manejo, tá? Então, assim Muitos poderiam perguntar Luiz, e você vai deixar os meia-lua Durante quanto tempo? Não tem tempo não, pessoal Para falar a verdade, não tem tempo não Quando eu ver que as aves estão todas elas Bebendo a água Normalmente, quando eu ver que os meia-lua Não estão baixando de nível Ou ficando sujo Isso é um indício de que eles já estão Se acostumando com o bebedouro automático E deixando de lado os meia-lua, tá? Normalmente, eles vão começar a utilizar os meia-lua Somente para o quê? Para se banhar Que eles colocam a cabecinha aí e ficam se molhando Certo? Então, assim É muito comum Esse vídeo eu quis mostrar para vocês Como é que eu faço a transição De qualquer situação Qualquer manejo novo aqui no Canario, tá? Mas vou aproveitar e vou falar Uma outra situação A respeito de reprodução Essa gaiola aqui, pessoal Se vocês notarem Elas estão com seis ovos Aquela fêmea está chocando seis ovos E vocês sabem que Esse ano eu estou passando Um macho em várias fêmeas Só que essa aqui é uma situação atípica Como essa fêmea está com seis ovos E, incrivelmente, os seis ovos estão galados O que é que eu tenho que fazer? Eu não posso tirar o macho dessa gaiola Pois o macho vai ser fundamental Para ajudar a fêmea Na alimentação dos filhotes Então, assim Esse macho Ele vai ter que passar Pelo menos 32 dias Pós o nascimento dos filhotes Junto com a fêmea Afim de ajudar a fêmea Na alimentação Não costumo dar Esse ano papinha, tá? As aves Elas estão tratando por si só Certo? Não tem interferência nenhuma Né? No No manejo em si Das fêmeas alimentando, tá? A única coisa que eu faço É fornecer alimentos, tá? Ovo, principalmente nos cinco primeiros dias Eu forneço clara de ovo E sempre a farinhada seca A farinhada úmida Desculpa Farinhada úmida Junto com a estrusada E a mistura de sementes Que eu dou para os adultos Os filhotes eles já não comem mais não Os filhotes só estrusada E farinhada úmida Certo? Então, assim É um detalhe que eu queria mostrar para vocês Que nem sempre a gente pode deixar A fêmea só tratando Pois a quantidade vai ser muito grande Para ela tratar Como nem sempre a gente tem um tempo de estar Direto na gaiola Ajudando por diversas situações Seja trabalho Seja situações particulares A gente tem que pensar em uma forma De não prejudicar a ninhada Certo? Então, essa foi a forma Que eu achei de não prejudicar Esse macho é um macho muito bom Eu vejo ele alimentando principalmente a fêmea Eu vejo que ele vai lá e alimenta a fêmea Outra coisa Muita gente acha, pessoal Já falei isso em outros vídeos E volto a falar Muita gente acha que A principal situação de desgaste Da fêmea É no período que ela está tratando Que ela está alimentando os filhotes Mas na verdade não é Onde ela mais se desgasta Nesse período aí De choco Esse período de choco Ela mal sai do ninho Ela mal vai beber água Mal vai se alimentar E isso sim que vai fazer O desgaste e o estresse Já esse período aqui Pronto, está vendo? Essa fêmea aqui Ela está com cinco filhotes Então assim Ela sai Se alimenta Pega alimento Vai dar para os filhotes Bebe água Ou seja Ela fica se exercitando Então isso aí Não desgasta essa fêmea não Então assim Sempre vocês tem que estar ligado Na situação do desgaste O maior desgaste Da fêmea É justamente No período De choco Naquele período De 13 a 15 dias É o mais desgastante Para a fêmea Pronto, essa fêmea aqui Ela está alimentando Veja Muito ativa aí na gaiola Vai para uma gaiola Vai para outra Está lá os filhotes E só a linha na gaiola Certo? Então assim A gente tem que analisar Analise suas aves Você precisa conhecer suas aves Precisa saber do que ela gosta De se alimentar E dar a melhor qualidade possível Para essas aves Desenvolverem a reprodução bem Certo? Então assim O que eu queria falar Para vocês era hoje E era isso Como se deve fazer Uma transição De qualquer manejo Que vocês tiverem No seu canaril Ou na sua gaiola E aproveitei E falei um pouco mais De como é o processo Reprodutivo aqui No meu canaril Certo? Espero de coração Que vocês tenham gostado Se vocês puderem Pessoal Compartilhe esse vídeo Me ajuda muito mesmo Tá? Ajuda demais Para fazer o canal crescer Outra coisa Não esquece de dar o like Certo? Então Forte abraço meus amigos Fiquem com Deus E até a próxima Se Deus quiser Até mais Tchau Tchau